Hoje eu estou aqui na Casa Mix para contar para você a diferença entre piso laminado e piso ilílico. Mas, antes eu quero mostrar para você tudo o que tem nessa loja. Por exemplo, aqui você vai encontrar vários tipos de persianal, olha só que bacana. Tem essas blackout, tem essas feitas de madeira e também você vai encontrar cortinas, olha aqui, rolou. Isso é para você fechar uma sacada. Se está muito iluminada, você pode trazer para cá e você vai deixar muito mais agradável o ambiente. Não é bacana? Agora, dá uma chegada a mais aqui. Aqui na loja da Casa Mix você vai encontrar de um tudo, inclusive papéis de paredes de altíssima qualidade. Papéis de paredes importados, olha só quantos álbuns você vai encontrar aqui. São papéis de paredes, um mais lindo que o outro. Você vai vir daqui e passar uma tarde inteira folheando esses vários álbuns maravilhosos que você vai encontrar aqui na Casa Mix. Agora, vamos falar o que eu prometi para você. Qual é a diferença entre um piso laminado e um piso inílico? Chega mais. Esse aqui, por exemplo, é um piso laminado. O piso laminado é um piso feito de madeira e tal. É aquele piso que você costuma ir em alguns lugares. Você faz aquele toque-toque com o salto das moças e tal. Esse é o piso laminado. Agora, o que tem saído muito, que tem sido colocado em vários pontos comerciais grandes, que é uma grande vantagem. Olha só, é isso aqui. É o piso vinílico. Porque esse piso, ele é feito de PVC. Ou seja, se cair água nele, não tem importância. Olha só como é que ele é por trás. O piso vinílico, ele tem essa grande vantagem. Se cair, não vai estragar. Você pode passar um pano mais úmido, que não vai ter problema algum. E ele limita perfeitamente uma madeira. Por exemplo, nos grandes shoppings, grandes lojas, em vários locais, até mesmo nos departamentos públicos aqui de Guarulhos, você vai encontrar esse piso. Olha só, não faz toque-toque. É muito legal. Dá uma olhadinha que também tem vários modelos. Você pode escolher tanto esse aqui, que é o clique, é o clicável, ou então que é o piso vinílico colado. Olha só que bacana. São vários modelos. Vem pra cá na Casa Mix, você vai conhecer muito mais sobre esse assunto. Quer saber o endereço? Eu vou te passar. É aqui na Rua Mena, número 75, no Jardim Santa Mena. O telefone é 2885 7063. Vem pra cá, Casa Mix.